Vamos lembrar que o Lula foi eleito em 2002 num cenário que ele não tinha apoio de governadores nem do Congresso majoritariamente. E ele construiu a maioria. Então, assim, experiência nesse campo ele já tem. Essa vivência pode ajudá-lo a fazer essa composição agora. Então, a gente tem que observar, nesse momento, que já existem conversas que estão sendo estabelecidas tanto com o presidente da Câmara, que já sinalizou a abertura para esse diálogo, com o presidente do Senado, que também tem essa disposição, e com os partidos. Mas tem também os cargos diretamente envolvidos no governo, ministérios, cargos de segundo e terceiro escalão, estatais, que podem entrar nisso. Já há uma disposição do ex-presidente Lula de aumentar o número de ministérios e ele já sinalizou que vai desmembrar fazenda, planejamento, indústria e comércio ou criar outros ministérios ali para atender grupos específicos. Então, esse instrumento que vai estar na mão do próximo presidente, ele pode também facilitar na construção dessa base aliada, tanto no Senado quanto na Câmara Federal. Tchau! Tchau! Tchau!